E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e a mais um vídeo. E hoje a gente vai dar uma olhada aqui em nada mais, nada menos do que o Geovis HAT-S. É uma edição limitada, né? A versão Stardust. Ele tem uma pintura diferente. Pra quem não conhece, a Geovis aí fabrica mouses muito bons, né? Começou com o HAT, depois fez o SKOL, depois fez o SKOL Mini, depois lançou aqui o HAT-S e lançou também a versão wireless desse mouse. É um mouse muito famoso e muito querido aí pra muita gente. E finalmente, eu tô colocando a mãozinha um. E pra quem quiser comprar um igual, eu comprei na SKGG, eu vou deixar o link aí na descrição, que é uma loja parceira aqui do canal, mas que no caso, eu comprei mesmo esse mouse, tá? O mouse que eu queria muito, eu comprei com ele, não foi enviado nem nada, tá? Então, começando aqui com o unboxing, tá? É uma caixa bem bonita, né? A Geovis sempre faz umas caixas bem bacanas, costuma ser bem generosa aí nos produtos que ela envia, com bastante coisa junto. Vamos começar aqui com o unboxing. Eles sempre mandam assim, uma caixa de papelão e uma caixa de metal. Essa aqui é uma caixinha de metal, que todos os mouse da Geovis veem. Tinha um modelo, se não me engano, era o Skull, o grande, né? O antigo. Tinha uma caixa bem mais bonita, mas eles começaram a mandar com essa caixinha preta e branca aqui. Mas é bacana também. Então, a primeira coisa que a gente já viu aqui são os grip tapes, né? Pra colar na lateral, nos botões, na parte de cima e na parte de trás, né? Pra melhorar o grip do mouse. Não que seja ruim, né? Eles simplesmente mandam junto. Vem junto aqui um kit de switches, né? Pra reposição, caso o mouse venha apresentar algum problema nos cliques, né? Você pode trocar. Esses daqui são Omirundi e 20 milhões de cliques. Temos o cabo USB, que é destacável. Esse daqui não é sem fio, tá? Mas ele vem com cabo USB destacável, do tipo micro USB. Ele não é Type-C. Tem um envelope também. Nesse envelope vai ter o quê? Vamos dar uma olhada. Tem um manual com as informações aqui. E um conjunto extra de mouse fits. Tá? Que são mouse fits 100% PTFE. E só isso aqui no envelope. Aqui temos o mouse. Mas vamos olhar aqui embaixo da caixa antes. Aqui debaixo da caixa, ó. Ele vai mandar junto um outro cabo. Tá? Dentro desse plástico aqui. Então tem um cabo reserva aqui também do tipo micro USB. E um pincel que serve pra você passar maquiagem. Brincadeira. É pra limpar o mouse, né? Embora eu acho que eu não vou usar. Que é aquilo que mais importa e que eu mais queria ver. Vou aproveitar e junto aqui um... Isso aqui é pra não pegar umidade, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Galera, aqui mouse bonito. Bonito mesmo. Ele em foto não é tão bonito assim. Eu queria pegar aquela versão preta que tem algumas... Tipo, como se fossem uns borrados, né? Uns pichados, né? Mas... Esse aqui, na minha opinião, é mais bonito. É muito bonito mesmo. Na foto ele não parece tão bonito. Mas pessoalmente é muito bonito. Então, mouse bem pequeno, tá? Voltado aí pra quem tem pegada fingertip ou clown, né? Pra quem tem mão no máximo mediana. Se você tiver uma mão muito grande, não vai ficar legal. Ele vai ter os fit 100% PTFE. Tem um deslize razoável. Mouse bem pequenininho. Vamos dar um teste aqui nos cliques. Olha, não me surpreende a qualidade... Excepcional desse mouse. Porque a Geovis faz mouses muito bons, né? Eu já tive um Geovis Hatch grande. Tenho aqui um Geovis Skull. Tenho Geovis Skull Mini. E faltava somente esse aqui, né? Que acho que é o mouse que mais vai ser indicado pra minha pegada, né? Que tem uma mão pequena. E realmente muito impressionante a qualidade dele. Os cliques são bem precisos. Eu vou usar, né? Vou testar bastante. Trazer um review completo. Mas a primeira impressão aqui é sensacional. O cabo dele também é muito flexível. O cabo é bem flexível. Não vai manter o shape. É só conectar ele aqui em cima. Cabo bem flexível. É destacável, né? Então, se você quiser personalizar o seu mouse, sei lá, fazer um para-cord custom aí do tipo C. Desculpa, do tipo micro USB. Sei lá, na cor do mouse. Vai ficar uma parada muito legal. Gostei bastante mesmo. Bom, quanto a parte técnica aqui do mouse, pelo que eu estou vendo assim, olhando pelos furos do mouse, parece ser Switch Scale 8.0, que são switches muito bons. O sensor dele é o Pixart 3389, que é um sensor aí mais top, se não o mais top do mercado. Que tem um desempenho perfeito aí praticamente, né? Então, tecnicamente é um mouse muito bom. E eu tô louco pra testar ele aqui. E galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me sigam nas redes sociais, deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Isso vai me incentivar a trazer mais conteúdo. Me siga também lá na Twitch, né? Se você gosta de assistir umas lives lá, trocar uma ideia sobre periféricos. E é isso. Agradeço você que assistiu até o final e até o próximo vídeo.